Fala pessoal, beleza? Começar mais um videozinho, a continuação do da P5P800SE, tá? Do AVT, né? Que é um Advanced Video Circuit System Acho que foi alguma coisa assim, tá? Vou mostrar ele daqui a pouquinho Espero que tenham gostado do primeiro vídeo, tá? No final do vídeo, né? Daquele vídeo lá Eu falei um pouco de capacitor, mas espero que tenha falado muita besteira, tá? Porque isso aqui é coisa antiga demais e coisa que eu aprendi, eu aprendi com meu pai isso aqui Isso que eu aprendi com meu pai, não foi curso, não foi nada, ensinamentos do velho Getúlio Então meu pai ensinava isso aqui, talvez eu tenha falado uma coisa errada Eu aprendi desse jeito, tá? Funciona, né? Eu venho aplicando isso aí há anos Então a forma que eu falei, às vezes, né? Sei lá, vai saber aí se alguns ficaram ofendidos Que é centenas ofendidos, certo? Mas eu tenho que passar o que eu sei sobre isso aqui Sobre este tipo de circuito Eu não liguei a placa ainda, vamos ligar ela pra ver se não vai explodir nenhum Confira os capacitores que eu soldei, tá tudo bonitinho, tudo certinho Lembrando, tem três capacitores de maior capacitância aqui Todos eles eu coloquei novos Lembrando, isso aqui, quanto mais o tempo passa de uso, em uso É mais a necessidade de trocar Então evita ao máximo colocar capacitor usado Tirar de placa, certo? Isso aqui acha fácil, em casos que vende coisa elétrica aí, eletrônica, acha fácil Capacitor assim, é baratinho, é coisa de 10 centavos, é muito barato Tanto que eu mostrei, eu vou mostrar aqui de novo, mas eu tenho mais três saquinhos ali Lotados com esses capacitores E sabe como é que eu consegui isso aqui? Ganhei, o cara lá na loja da Vila Nova Há seis anos atrás, o cara chegou lá com um saco gigante, porque não só comprava Aí eu comprei, sei lá, uns que eu usava mais lá, poucos Aí o cara me deu mais uns 10 sacos aí, desses de 4 volts Enfim, me deu uma pancada lá 680, me deu muita coisa e tá aí desde então Dificilmente a gente usa hoje em dia, ainda mais porque é difícil achar a placa igual essa Principalmente hoje já mudou pra capacitor sólido A propósito, tem muito estado no país, eu sei, por conta de franquia Por conta de relevância que tem o canal As pessoas que conversam comigo, as pessoas que comentam aqui inclusive Isso aqui tem muito estado do país, que é um estado um pouco mais atrasado Tecnologicamente falando, e olha o que eu tô falando de Goiás Que não é um estado avançado nisso Mas, com devido respeito, alguém pode se ofender também, não sei Mas eu sei que tem estado que isso aqui é o computador de uso de uma galera Então, isso aqui é uma coisa que é bem comum pra algumas pessoas que estão me assistindo ainda Pra você que tá em Portugal, que eu sei que tem espectadores de Portugal Em São Paulo, ah, que coisa velha, não sei o que, não sei o que, não sei o que Isso aqui é muito comum hoje em dia ainda no país, tá? Comenta aqui embaixo se você conhece ou tem alguém que usa um equipamento desse aqui Um Celeron D, tá? Que usa pra jogar, pra divertir, sei lá, fazer um trabalho, coisa de casa Que eu sei que tem uma galera que usa Então, respeitem esses equipamentos, certo? Bom, deixa eu mostrar ele aqui Olha só, tá do jeito que tava, né? Semana passada Vamos ligar ele ainda Vamos trocar essa pasta térmica branca aqui Colocar, olha que privilégio Vamos colocar uma GD900 Vamos colocar uma GD900, um Celeron D Nem precisa, né? Não, vou colocar essa aqui A GD900 é pra coisa mais avançada Vou colocar essa aqui que eu tenho Da Thermal Silver, tá? Da Implastec, certo? Que é melhor do que a branca Não é foda pra caramba, mas é melhor do que a branca, lógico Vamos colocar ela pra testar Mas antes de fazer uma limpeza nesses contatos aqui A gente tá falando de memória, gente Olha a memória disso aqui, ó DDR1? Acho que é DDR1, né? Porque a DIN, ela tem dois rasgos ainda Então acho que é DDR1 DDR1, gente Olha a quantidade de vias Olha aí, tem muito menos vias, né? Então quanto mais foi avançando Mais vias foi criando Até mesmo processador, olha só Olha como é que ele tem contato Vamos colocar um do lado do outro Isso aqui, a gente tá falando de um 775, certo? E saudade do grupo 775 Quando não tinha o Robaldo lá como moderador Era um grupo bom, eu gostava do grupo Depois que o Robaldo entrou como moderador Aí eu saí fora, né? Lógico Eu não sou idiota Quantidade de terminais Se você contar aqui, vai dar 775 E esse aqui é 1366, eu acho Quantidade, né? Então eles vão criando A diferença de tamanho não é tanta Olha aí Mas é o dobro De terminais, né? Quase o dobro, certo? Dá o dobro? Não, acho que não Não dá não 775, né? Dá 1500 Então aqui é 1366 Tá? Olha como é que é o socket, né? E olha a questão de vias também Mesma coisa PCI e tal Isso aqui é AGP Mas o PCI Express tem muito mais vias que isso aqui Tá? Então, olha a BIOS dele Isso aqui é pra quem gosta, viu gente? Isso aqui é pra quem gosta Nem é tão antigo isso aqui Tá? Não tô falando nem de K6 Quem lembra de K6? Isso aqui, nossa senhora Pentium 3 Pentium 2 Eu sou da época do MMX Isso, o primeiro que eu tive Não, mentira O primeiro que eu tive foi o Pentium 1 O Pentium só que chama, né? Não chama Pentium 1 Chama Pentium Aí depois vem o MMX O 2 O 2 de cartucho O P3, né? De cartucho também Depois aí soqueteado assim De processador assim Tá? É, enfim, né? Eu sou da CEP Isso nem é tão antigo Mas ainda assim É uma placa guerreira Tá? Bem guerreira Ó, o circuito todo tá aqui Olha a quantidade de placa também Placa de... Essa aqui deve ser de captura Entrada e saída Olha aí Samsung, tá? Curiosidade, pessoal Já tinha BGA na época Olha as esferinhas BGA ali Certo? Olha aqui, ó Solda THT A BIOS dele aqui também Dessa placa Tá? Maxine fabrica até o... Não, o Maxine acho que fabrica mais não O chip Certo? Então é isso A BIOS dele Bizarra, né? Tá até com selo aqui, ó Nunca foi mexido Não tem nem... Não, se bem que eu tenho O gravador de BIOS pra isso aqui Não devo achar arquivo Tá? Gente, eu sei que tem gente Vai comentar assim Ah, mas troca isso aqui Porque não sei o que Galera Isso aqui é útil pra pessoa Tá? É útil Isso aqui é basicamente mão de obra Isso aqui eu tô cobrando Pela mão de obra Isso aqui É um trabalho, né? E responsabilidade Porque se estraga isso aqui Vai ter gente que vai falar assim Ah, mas eu tenho um monte de sucata Isso aqui era só ter falado Que eu dava uma sucata É, falar, gente Falar até papagaio fala, né? Aí na hora de fazer Executar É outra história Mas até papagaio Consegue falar Então Eu tô aqui resolvendo O negócio do cara E aí Entrou outro critério Se compensa ou não, gente Quem vai definir é o cara O cara Ele consegue Eu não tenho essas placas aqui Pra vender Joguei tudo fora já Eu tinha um monte aí E as que eu não joguei fora Deve ter alguma outra Mas assim Tá tudo destruído Tudo sucateado Isso aqui ainda tá funcionando Tá? E a gente tá recuperando ela Pra funcionar mais ainda Já que o capacitor Nesses aqui Não faz ela parar de funcionar Aliás Dependendo do caso Você queimar muito o capacitor Para, tá? Ela liga e não dá imagem De forma alguma Porque ela não consegue Fazer a purificação da energia Ela não consegue Liberar a tensão Pro processador A memória E pra tudo que alimenta Tá? Vamos lá Vamos montar ele aqui Vamos ligar ele aqui agora Ver se funciona Fora do circuito Colocar a plaquinha AGP Olha só A plaquinha AGP Que tá aqui Anticipadorzinho Ainda tem um extensor dela Olha que plaquinha louca Não vinha no circuito Mas vinha o socket Pra você encaixar Essa aqui certamente Veio junto Mas na época Certamente ela vendia As duas versões Só com DVI Ou DVI Eu acho Que esse aqui Não é o digital Lógico E certamente Vinha acoplado Que você podia comprar Pra acoplar E aqui é outro cabo Você pode ligar Outro extensor aqui Pra ligar talvez Mais um DVI DVI aliás Tá? Um HDMI Não, brincadeira HDMI não Mais um AGP Né? Alguma coisa VGA quer dizer Tá? Vamos lá Vamos ligar ele aqui O novo solteirão do pedaço Com um SSD de 500 GB Ah, zueiro Lógico Beleza? Galera, ainda tá rolando A Black Friday Tá? Começou ontem Mas ainda tá rolando Então se você quer ofertas Entra no site Ou melhor Baixa o aplicativo Também tem o aplicativo Eu baixei no meu celular Eu não tinha esse aplicativo Porque eu uso mais Que o do computador Mas baixa lá Por quê? Porque a Karun Tá em parceria com a WD Western Digital E além do estoque Não sei Mas tem outras ofertas lá Tem a versão Blue Você pode entrar lá E com certeza não é só isso Tem mais coisa também Beleza? Agora sim Acompanha o vídeo aí E Vamos ver Eu tô louco pra instalar isso aqui No meu equipamento Será que vai rolar? Galera Vendo o que o pessoal Tem O que tem chegado aqui pra gente Com esse tipo de cooler Deixa eu ensinar Como é que coloca E tira esse cooler pra vocês Seguinte Pra colocar Tá? Antes de mais nada Porque ele vem solto normalmente Né? Ele vem fora do circuito Pra colocar Pra colocar Torce essa chave aqui Até o final Pra sentido horário Tá? Pra direita Certo? Todos aqui estão torcidos Porque aqui ele é um eixo Olha só Ele tem a chave Tá? E ele gira aqui Ó Então deixa eu girar o contrário Pra mostrar Pera aí Um ângulo melhor Ó Tá vendo que eu girei Agora eu vou girar A parte branca também vai girar um pouquinho Mas ó Ah Viu lá ó Certo? Então ó Tô girando só uma parte Tô girando outra Beleza? Então Tem duas partes giratórias aqui Giratórias pra direita Sempre Certo? Girou pra direita? Ok Eu venho aqui Coloco ele aqui Muito cuidado com as garrinhas Certo? Porque senão uma pode sair pra fora ali Ó Entrou as duas Tá vendo? A garrinha ali entrou Ó Vai, vai, vai Entrou Vamos fazer isso em todos Qual que tá faltando aqui? Ó Aqui entrou também Aqui entrou Mais ou menos Então ó O que eu vou fazer? Vou pressionar Tá vendo ali que ela entrou? Ah E outra coisa Isso aqui é pra cima, tá? Esse pino aqui Pra cima e direita Deixa ele travado assim Todas estão pra direita Certo? Faltam os pontos direitos Esse aqui não entrou ainda não Não Entrou não Então Eu vou pegar ele aqui, ó Nessa base E vou pressionar pra ele entrar ali No buraco Cuidado pra garrinha não quebrar, tá? Posso que ele tá mal encaixado Vamos ver Ó Tá fora Por isso que ele não vai nunca, né? Então eu venho aqui Segurei Entrou Tá? Ó Você Quando coloca um O outro sai Encaixei Tá vendo ali? Ó Saiu do outro lado Então o que que eu faço? Entrou esse aqui Entrou só a parte branca Pressionei aqui Já tá pra direita Só venho aqui e pressiono aqui, ó Ó Vou pressionar aqui Que eu vou ancelar, ó Travou Olha que legal Aí X, né? Trava aí desse lado Trava desse lado aqui agora Aqui ele já Saiu um pouquinho também Mas ainda tá ok O que que eu vou fazer? Vou apertar aqui, ó Vou apertar, ó Travou Mesma coisa aqui De novo Esse aqui nem fez barulho Não, porque não prendeu Tá vendo? Deu o estalo Tic Tá difícil com uma mão só, né gente? Perte aí Se eu não ouviu barulho só Viram? Travou E o último aqui Não vou precisar das ruas não Senão eu vou emborcar muita placa Aqui ele tá até um pouquinho pra fora ainda Já apontou Travou Fácil, né? Agora Quer tirar? Simples também Pode ser com o dedo, tá? Você pode girar aqui Sentido anti-horário Você vai girar Ó Girei Depois que eu girei Só puxar pra cima Puxei O que aconteceu aqui embaixo Saiu, tá vendo? E os outros ainda estão aqui Puxei Esse aqui ele girou mais Tem alguns que vem estragado, tá? Então às vezes ele gira Tem que girar sentido anti-horário Até ele parar de girar Só que alguns continuam girando Então esse aqui acho que é um deles Mesmo assim, ó Foi 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 Vem aqui e Só puxar Pra cima E dá uma agarrada mesmo, tá? Foi Pronto Todo saiu E tô aqui Passa térmica Anjo, mas você não espalhou Não, o negócio é um círculo, ó Pegou toda a área do negócio Tá certo É um círculo, pô Tá certo É isso aí mesmo É isso Vamos continuar aqui a montagem Olha só Equipamento pronto Ficou assim nas memórias Friinho Bem geladinho, tá? Skuller aqui ele Ele sopra bem o negócio Certo? Tá jogando ar frio aqui pra dentro Porque ele tá ventando bastante aqui Deixa eu tentar simular isso aqui De um jeito mais fácil Aqui, tá? Ó Vai embora Tá? É... O sistema dele não tá entrando Tem algum problema Vou dar um reset Eu tava tentando achar onde liga ele aqui Tá? Uns botãozinhos aqui 5 E todo o circuito Ele tem leitores aqui Informações Tá? Ele tá passando Dessa etapa E fica nisso Talvez tem que ligar mais Alguma coisa aqui Né? Que não tá ligado Certo? Porque tem Inclusive tem duas saídas Né? Tem VGA e tem um adaptador aqui Que veio junto Por quê? Porque certamente ele liga as duas, tá? As duas que estão ligadas Provavelmente Certamente duas telas Óbvio Certo? Vamos ver aí Circuito Circuitozinho Legal 220V Aqui é pra ligar A câmera, né? Ele já tem um circuito integrado Aqui pra ligar as câmeras Tanto 12V Quanto 24V Ele tem um conversor Diretamente da fonte E aqui embaixo Mais circuito ainda Com as saídas que tem Mas é isso Equipamento pronto Tá? Tem algumas entradas Satas aqui HDzinho tá ali Ó Certo? Eu vou dar uma soprada Né? Agora Tirar essa Senhaca que tá aqui Né? Viva Não precisa mostrar Não É isso Equipamento pronto Olha que da hora Bem da hora, né? Que legal Os equipamentos assim Apesar de ser um circuito Simples até Eu acabei errando aqui também Não tinha ligado Os outros cabos Eu achei que não tinha Usava só o power E o power é isso aqui Tanto que ele tá desconectado Ele vai na placa De captura Ele tá desconectado Porque deve ter algum outro jeito De ligar ele Algum outro circuito Pra poder ligar ele Certo? Então eu desconectei E jumpiei aqui E ele ligou Devei um susto aqui Um barulhão, né? Barulhão Piscando tudo aqui Conferi a tensão da fonte Mil vezes Pra não ter perigo Mas é isso Fica travado Isso aí Mas é questão do sistema A gente colocando O nosso SSD O nosso HD Ele funciona normal Beleza? O SSD não tem como Porque ele tá o FI O FI Óbvio que não dá certo Tem que ser IDE Ou CSM Que fala Certo? Então pronto Agora sim finalizado Pronto Acho legal Porque isso aqui é história Isso aqui é história E Pô É Uma da hora Isso aqui é pra Muitas pessoas não fazem nem ideia Desse tipo de equipamento E mostrar isso aqui Eu acho uma coisa bem bacana Certo pessoal? Não se esquece Se inscrever no canal Comentar Compartilhar E curtir Isso ajuda demais da conta Se por acaso você quiser Enviar algum equipamento Acesse do lado aqui Ó A edição Coloca do lado aqui Acesse o site É o primeiro link Na descrição do vídeo É Escolha a unidade Preenche lá Fala com alguma das atendentes lá Que você vai ter as informações Pra poder enviar equipamentos E que tipo de equipamentos Que a gente repara Beleza? É isso Falou Valeu